O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o senhor José Ailton Garcia. Boa noite, senhor José Ailton. Boa noite, Cris. Obrigado por esse valioso convite. Muito obrigada. Nós que agradecemos a participação do senhor. Eu vou ler aqui o currículo do senhor. Doutor em Direito Processual Civil, advogado e palestrante do Cresce. O senhor já deu várias palestras aqui no Cresce, né, senhor José Ailton? Sim, inclusive presenciais, né? Presenciais. Anos já. O senhor é nosso grande parceiro. E o tema de hoje vai ser ética do corretor de imóveis. E o senhor vai explicar para o corretor de imóveis como se conduzir, né, na negociação imobiliária, a responsabilidade civil do corretor, enfim, todas as informações necessárias para conseguir concretizar uma intermediação de sucesso. Isso. Muito obrigada. Seja bem-vindo e boa palestra para o senhor. Obrigado, Cris. Então, já registro também o agradecimento ao doutor José Augusto Viana Neto, presidente desta tão importante instituição, no Cresce, e que já congrega mais de 200 mil inscritos. Agradeço a Cristiane Sagesi por este gentil convite, a toda a equipe de áudio e vídeo, o doutor Gilberto Rashiguchi, a Andressa e os outros colegas que estão aí nos bastidores, que eu não sei o nome. Este tema ética do corretor de imóveis foi escolhido aqui por mim porque, em razão das palestras anteriores que eu já fiz, como a Cris já mencionou, vários corretores e corretoras, colegas, ficavam me perguntando, né, até hoje mandam muitas mensagens, e-mails, ou no Instagram, ou no WhatsApp, professor, o que é isso, o que é aquilo? Tudo relacionado à ética. Então, eu entendi por bem preparar uma palestra exclusiva sobre este tema, a ética do corretor de imóveis. Então, vamos lá. Há alguns slides aí na tela, não é isso? Podemos ir passando ele por aqui. Eu gosto de tratar o tema sempre assim, numa sequência lógica e intelectiva e que facilite aquele corretor ou corretora que está nos assistindo a localizar o assunto da sua maior preferência e, talvez, sua maior necessidade. Então, eu vou começar ali com a base legal, ou seja, quais são as leis, as normas jurídicas que se impõem sobre este assunto? A conceituação, uma conceituação clássica deste profissional tão importante na sociedade, os deveres do corretor e da corretora de imóveis com a sua própria classe profissional. São deveres também insculpidos na legislação específica. Os deveres, da mesma forma, insculpidos na legislação específica em relação ao cliente. Vamos falar um pouco da responsabilidade civil e responsabilidade penal do corretor e corretora de imóveis. Ao final, eu trago umas referências, umas referências bibliográficas, porque tudo que nós vamos falar aqui, ele vai estar baseado ou na legislação específica, ou na doutrina especializada que eu vou colocar ali nas referências, ou também na jurisprudência, na melhor jurisprudência, tanto de São Paulo quanto de outros tribunais de outros estados, e principalmente de Brasília, do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos lá. Base legal. Eu até coloquei aqui o... Eu não vou exitar já o agradecimento ao Vinícius, que me ajuda bastante aqui, o Vinícius Lencina. Ele colocou aqui esses QR codes para aquele corretor ou corretora que se interessar pode acessar a legislação. Então, é a Lei nº 6.530, de 1978, o Código de Ética Profissional, e é um código também de processo disciplinar, ou seja, como que se instaura um procedimento disciplinar, um PAD, em desfavor de um corretor ou corretora de imóveis. Aqui nessa palestra, eu só coloquei o código de processo disciplinar aqui para os professores saberem que existem, existem regras próprias de como há um procedimento. Há muitos corretores e corretoras que vão responder esses processos administrativos sem a presença de um advogado. Isso é bastante temerário, porque é uma grande oportunidade para o corretor e corretora fazer a sua defesa de algo que pode estar lhe sendo imputado muitas vezes por um outro colega corretor ou por um cliente ou ex-cliente. Então, é um assunto bastante sério. Isso aqui cabe uma palestra depois específica só sobre esse procedimento. Mas hoje a gente... Não vamos falar os detalhes do procedimento. Vamos ficar mais sobre a ética do corretor propriamente dita. Vamos lá. Então, o que é a ética? A ética é esse conjunto de normas de procedimento comportamental no exercício da sua profissão. Então, para o advogado, há uma ética profissional, para o contador, há uma ética profissional, e para você, meu amigo, o corretor ou corretora de ordem, também há uma ética profissional que está ali esculpida neste conjunto de normas. Então, não é apenas um padrão moral. Ele é um padrão moral e mais do que isso. É também um padrão legal que deve ser cumprido. E o corretor? O corretor é aquele profissional do mercado que pode ser uma pessoa física ou jurídica inscrita no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Senão, ele não é um corretor, um profissional. A missão principal do corretor de imóveis é a intermediação. Ou seja, ele oferece ao cliente suporte e esclarecimento do início à conclusão do negócio. E quem é o seu cliente aí? Ora, é o comprador e o vendedor. Cada um está numa ponta. E o corretor vai fazer esse elo de ligação, ele vai fazer essa intermediação entre os dois para que o negócio possa ser, ao final, concretizado. Aqui eu trouxe um slide justamente com o artigo terceiro da lei específica do Código de Ética. São vários incisos, mas eu separei apenas alguns incisos para ficar de uma forma mais didática. Então, olha lá. Cumpra o corretor em relação ao exercício da sua profissão, em exercício à classe e aos colegas. prestigiar as entidades de classe, contribuindo sempre que solicitado para o sucesso de suas iniciativas. Hoje, o que o corretor, a corretora que os senhores estão fazendo aqui é também prestigiar a classe, porque a classe está oferecendo gratuitamente esta palestra para vocês. Resumimos um conteúdo histórico, legislativo, doutrinário, para oferecer aos senhores e senhoras ferramentas para o melhor exercício da profissão. Então, isso aí é uma forma de prestigiar a classe. Agora, há outras formas de prestigiar a classe também. Nos eventos, que eles podem promover lá presencialmente, nas comemorações de data, nas eleições, você trabalhando nas eleições. Ou seja, há muito trabalho que pode ser feito em prestígio à sua classe profissional. Separei ali o inciso quarto. Zelar pela existência, fins e prestígio dos corretores, dos conselhos federal e regionais, aceitando mandatos e encargos que lhe forem confiados. Colocar-se à par da legislação, procurar difundi-la. Então, não é você segurar o conhecimento para você. Você tem que compartilhar o conhecimento também com os seus colegas. Isso tudo faz parte dos deveres, desse conjunto de deveres com a sua classe profissional. Anuidade. Queridos, eu sei que muitos corretores, corretoras, assim também como os advogados e outros profissionais, reclamam de pagar aquela anuidade. Mas é necessária e é legal. O pagamento da anuidade é obrigatório, a todos. E o valor, a data, vai ser fixado aí pela legislação. Se você não pagar essa anuidade, ou ficar atrasado, você vai ser notificado a regularizar esse pagamento com multa, juros, correção, sob pena de protesto extrajudicial e instalação, inclusive, de uma ação de execução fiscal. Então, toda vez que forem buscar o seu nome, um cliente que seja bastante diligente, antes de fechar um negócio contigo, um grande negócio, ou ele vai te dar lá um prédio para você vender, ou um imóvel qualquer, esse cliente dirigente, ele vai fazer uma pesquisa no seu nome. E pega muito mal aparecer lá um processo de uma execução fiscal que você não está pagando a própria contribuição da sua classe profissional. Da mesma forma, um processo judicial. Vejam aqui, aqui eu trouxe um slide de uma jurisprudência do TRF, Tribunal Regional Federal, aqui da nossa região, bem recente. Então, o Cresce tem lei específica que disciplina a cobrança das anuidades dos contribuintes sujeitos à sua fiscalização. Aí ele cita lá o artigo da lei e tal. Então, vejam bem, eu estou falando aqui, estou citando a legislação e já estou citando uma jurisprudência do próprio Tribunal Regional Federal, porque isso aqui é uma ação federal, validando esta cobrança da anuidade. Tão necessária, não é, gente, para a anuidade promover seus eventos, sua organização. Ainda deveres com a classe. Aqui eu trouxe um slide do Código Civil, o ordenamento jurídico mais antigo do mundo, as leis civis. E no artigo 728 do Código Civil, nosso aqui, atual, que é de 2002, o legislador deixou estabelecido. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corredor, a remuneração será paga a todos em partes iguais. esta é a regra genérica. Se você pretende ficar com uma parcela maior, ou aceita uma parcela menor, deve haver uma disposição em contrário. Então, vamos rememorizar um pouquinho. No início da palestra, eu citei três normas sobre a ética do profissional. Agora, não são somente aquelas, há outras regras espalhadas no nosso ordenamento jurídico. E aqui, eu estou trazendo esse artigo do Código Civil. Agora, no Código de Ética, novamente. Deveres em relação ao cliente. Nós estávamos falando apenas em relação à sua classe profissional. Agora, vamos falar um pouco sobre o cliente. Quais os seus deveres em relação ao cliente? inteirar-se de, está lá no artigo 4º, de todas as circunstâncias do negócio. Então, não é assim, ah, você quer vender? Quero. Ah, então, está bom. Me dá aqui esses dados aqui, já anuncia, não fala mais nada. Não, você tem que inteirar-se, você tem que ir lá, você tem que saber, ver a documentação. Esse imóvel está em inventário, não está em inventário, há um litígio, há um inventário litigioso ou não, você vai vender algo que está em um inventário litigioso, você vai ter muito mais dificuldade. Então, você tem que saber realmente todas as circunstâncias relacionadas a esse negócio. É claro, se você está vendo aí um comprador, aqui no inciso 3, que ele vai te pagar lá um milhão de reais, eles já falam, vou pagar um milhão de reais em dinheiro, em moeda, vou levar lá uma mala de dinheiro. Ora, quem faz isso hoje? Você tem que suspeitar. se você estiver sabendo, percebendo que há algo ilegal, você deve recusar a transação. Eu já fiz várias defesas de corretores que, na boa-fé, foram envolvidos em ilícito penal e depois teve que gastar com uma assessoria específica, especializada de advocacia, para poder se livrar daquele ilícito penal que ele nem sabia que estava entrando. Então, o corretor tem que ter também bastante inteligência para analisar, tem que ter discernimento para analisar se você está fazendo algo que é lícito ou ilícito. Se for ilícito, recusa. Outro ponto importantíssimo, gente, dar recibo das quantias recebidas. Se você já tem a sua empresa, a sua microempresa, a sua ME, faz a nota. Faz a nota e discrimina lá na nota. Tudo que você receber, você já dá o recibo, a sua nota, fica livre disso e já fica também de acordo com as informações necessárias no âmbito tributário. contratar, via de regra, por escrito, sempre por escrito, porque a informalidade é boa, é legal, a gente entende. Você está num bate-papo, num evento, numa festa, num jantar, num café, quer vender, quero e tal, e não faz nada por escrito. O que eu sugiro também, não é o corretor e a corretora chegar lá na frente e falar, não, olha, assina aqui primeiro esse papelzinho aqui. Não. Você pega, idealiza uma forma de oficializar o seu contato. Ou por e-mail, eu gosto por e-mail, por exemplo. Mas tem outros que gostam pelo WhatsApp, tem outros que gostam pelo Instagram. Oficializa uma forma da sua preferência que se você depois precisar buscar essa informação dois, três, quatro, cinco anos lá na frente, você vai localizar a informação. Porque o contrato, por escrito, ele pode ser na parte formal, aquele contrato, lá escrito, é um contrato de intermediação, assim, assim, o Crest também disponibiliza na sua plataforma vários modelos de contrato. Pode ser aquele, mas às vezes você entende que o cliente não quer, ele está um pouco arisco aquilo. Aí você vai perder o negócio? Não. Você faz um contrato com as mensagens, com o e-mail, mensagem no Instagram, mensagem no WhatsApp, você vai registrando ali a autorização daquele cliente em vender, em aceitar a sua intermediação e o compromisso dele em pagar os seus honorários de corretagem. Depois, lá o décimo. Receber, em regra, somente de uma única parte. Gente, quem é que tem que pagar o corretor? É o vendedor ou é o comprador? A regra é que seja o vendedor. Agora, se ambos se conscientizarem e consentirem que devem pagar, porque, na verdade, o corretor está trabalhando para ambos. Ele tem que preservar ali o interesse do comprador e também o interesse do vendedor. Por isso que ele é o intermediário. Mas a regra é que que ele receba de um só. Se receber de um só, eles devem saber. Se não, fica uma situação bastante estranha, até juridicamente, até difícil para fazer uma defesa. É uma situação estranha. Um vendedor está pagando, o outro lá está pagando também, não estão sabendo. Então, a regra é de uma única pessoa, uma única parte. Aqui, no Código de Ética, o corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais dá-nos aos clientes que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou outras infrações éticas. Imperícia, ora, ele é um corretor que não é bem formado, ele não fez os cursos que o Cresce oferece, ele não leu nada sobre a profissão, ele não sabe a documentação, ele não sabe buscar a documentação, ele não sabe quais as certidões necessárias, ele é um imperito e ele estava fazendo isso. Imprudência, ele sabe que tem que fazer isso, que ele tem que buscar a certidão vintenária, ele sabe que tem que oferecer as certidões de protesto contra o vendedor, as certidões de ações judiciais, mas ele é imprudente, ele não vai fazer isso, eu vou correr o risco. Então, ele sabe, mas ele é negligente, preguiçoso, ele fala, eu nem queria correr o risco, eu sei que tem que fazer, mas hoje vou deixar para amanhã, depois para amanhã, depois fecha o negócio, ele não fez nada, negligente, preguiçoso, ele vai responder, havendo outras infrações éticas, ele vai responder. O corretor é um profissional, como o advogado, que responde civilmente por seus atos, civil e penalmente, como um médico, com certeza, todos já ouviram falar sobre a responsabilidade civil do médico, principalmente o cirurgião, o cirurgião está lá, sob pressão, fazendo uma cirurgia intensa, às vezes, 10 horas, 12 horas, eu já defendi cirurgiões, e médicos estão fazendo 12 horas de cirurgia, e aí, em algum momento, ficou uma gase lá. Ora, ele vai responder, vai responder civilmente e penalmente, se houver uma consequência maior. O corretor, da mesma forma, da mesma forma que os outros profissionais respondem, o corretor e a corretora também respondem. Mais uma aqui, queridos. Ainda a responsabilidade civil, agora com base no código civil, no 723, o corretor é obrigado a executar a medição com a desigualdade e prudência, claro, e a prestar ao cliente espontaneamente, veja, prestar ao cliente espontaneamente, todas as informações são sobre o andamento do negócio, sobre pena de responder para o perdoador. Então, não é aquele corretor que fica lá, se o cliente me perguntar, eu respondo. Se o cliente viajou, não está falando nada, quando ele voltar, eu respondo. Ora, independentemente do cliente, você tem que prestar espontaneamente. Na nossa orientação aqui, com mais de 30 anos de advocacia, você tem uma informação, você já deve enviar. Já deve enviar. eu tenho clientes também que eles falam, quando eu estou viajando não me manda nada, mas eu mando. Eu mando. Qual é o nosso canal? É e-mail? Eu mando para o e-mail. Se você não quer ver, você não abre o e-mail. Mas se você, a informação não pode ficar no colo do corretor e corretora. Ele tem que ir passando as suas informações para o cliente. É claro, passar de manhã uma, tarde outra, e a noite outra, de madrugada outra, não. Você tem que fazer um rito, um modus operandi, uma organização, um método. Se você está acostumado a passar as informações uma vez por semana, uma vez por semana você vai lá e passa. A cada três dias, quer dizer, é uma urgente, então você passa logo a urgente. Mas você tem que prestar isso espontaneamente. Não precisa, não deve esperar o cliente perguntar. Aqui, uma jurisprudência, como eu disse no começo dessa nossa conversa, desse bate-papo, dessa palestra, você tem que usar a legislação específica, a doutrina e a jurisprudência. Como é que os tribunais estão decidindo? Aqui, uma decisão do desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, James Sian. A ausência de apresentação dos documentos necessários fez com que o corretor, no caso dos corretores, devolvam ao autor os valores recebidos. Falta de diligência, falta do cumprimento com a ética profissional. Então, ele tem que devolver, tem que devolver, porque senão vai dar enriquecimento ilícito. Vamos lá. Agora, aqui, também, um outro, um outro exemplo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aí, pessoal de Santa Catarina, eu sei que as palestras do Cresce, sempre que me convido, eu fico muito contente, muito honrado com isso, porque elas são transmitidas para o Brasil todo. Então, aqui de Santa Catarina, sentença para condenar o réu corretor de imóveis a devolver ao autor o valor indevidamente retido a título na negociação. Veja, o comprador, ele deu um sinal, esse sinal é o chamado arras, arras, é o sinal comercial. E essas arras, essas arras, ficaram no bolso do corretor. E quem tem que pagar o corretor, salvo acordo contrário, é o vendedor. Só que o corretor ficou com essas arras, com esse sinal, e o comprador de imóvel pagou a integralidade lá. Ele deu um sinal para garantir. depois ele foi e pagou o total. Ele falou, agora me devolve o sinal. O corretor falou, não, o sinal é meu para a corretagem. Ele sofreu uma ação, foi condenado em primeira instância, o juiz mandou devolver, e falou, se você quiser receber a sua corretagem, a sua percentual, você tem que cobrar do vendedor, e não ficar com esse valor retido indevidamente. e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou a sentença e o corretor teve que devolver. Aqui, eu tinha adiantado já esse tema também, dois corretores, um no começo, um no outro no fim, pagamento da chamada aquele 50, o pessoal fala, metade para um, metade para o outro. Só que aqui, neste processo, um dos corretores, ele queria tudo para ele, queria tudo para ele, mas perdeu, porque está na legislação, claramente, se você tem dois, são dois, se você, é o 50, meio a meio, se você negociar 30, 70, 80, 20, isso, melhor que seja por escrito, nem que seja pelo WhatsApp. Aqui, agora, de Brasília, uma decisão judicial de Brasília, STJ, superou o Tribunal de Justiça. É interessante, quando eu vou pegar um trabalho, vou defender um corretor, uma corretora, conforme o assunto, eu já vou direto para Brasília, ver o que Brasília está decidindo sobre esse tema. E olha aqui, interessante, descoberta de ação de desapropriação, não cabe pagamento de comissão de corretagem, quando? Apesar da celebração do contrato, tudo ok. Foi revelada na negociação uma ação de desapropriação. Ora, ele recebeu a corretagem, um comprou, o outro pagou, e depois havia uma ação de desapropriação sobre aquele imóvel. Imaginem, senhores, o comprador te contrata porque ele quer construir um prédio de 20 andares, por exemplo, em um determinado local. Vai lá, fecha tudo direitinho, compra, começou a demolir ali para vir a sua... para levantar o seu prédio e percebe-se que havia já um decreto de desapropriação. depois, se os senhores consultarem no site aqui do Cresce, vão ver que eu tenho já uma palestra de desapropriação que eu já fiz até no sistema presencial. Todas as prefeituras, uma palhinha sobre esse assunto, tá, gente? Todas as prefeituras dos municípios, nós temos cerca de 5.546 municípios no Brasil, todas as prefeituras têm um DESAP, que se chama Departamento de Desapropriação. Se a prefeitura for pequena e não tiver o departamento, tem sempre alguém ali com uma pastinha sabendo quais as desapropriações que serão promovidas por esse município. Isso é a lei, eles são obrigados a terem isso. Então, o corretor mais diligente, ele vai na prefeitura, procura esse DESAP também, e não é só certidões de protesto, certidões trabalhistas, certidões vintenárias, cartório de registro de imóveis, não é só isso, ele vai também no DESAP. E busca uma certidão para saber se ali, se essa área está ou não sujeita a uma desapropriação. Se ela estiver, já tem um decreto, que às vezes demora para o vendedor receber essa informação, mas a prefeitura, se ela já está promovendo, ela já tem um decreto lá dentro da prefeitura, sabendo essa, dando publicidade para essa informação. Como os decretos são publicados nos diários oficiais, pouca gente acessa esse periódico, mas há uma certidão que você pode obter lá no DESAP. Aqui em São Paulo, é ali na Conde de Sarzedas. Então, esse, voltando aqui agora para o slide do STJ. Este aresto, esta decisão no RESP, foi para validar que realmente o corretor perdeu a sua comissão porque havia lá uma desapropriação sobre o imóvel. Aqui, Cris, responsabilidade penal. Vejam, a responsabilidade penal para nós, que estamos na área de advocacia, o advogado, é um processo. Então, o cliente chega, para a gente, é um processo, tranquilo. Agora, para você que vai responder penalmente, é bem difícil, é bem complicado. o profissional, o corretor, corretora, que vive dessa profissão, que é honesto, que via de regra, a grande maioria é, quando recebe um processo penal, fica, fica muito atribulado, fica com muitos problemas na cabeça. Isso atrapalha muito a sua vida, a sua performance, inclusive no seu trabalho. Então, é bastante complicado um profissional valoroso receber uma imputação penal, de responsabilidade penal. Então, nós temos que trabalhar sempre dentro da ética, sempre dentro do rigor. Se você tem alguma dúvida, consulta, consulta um colega advogado, com certeza, vai ter um aí próximo de você. Se você tiver dúvida, consulta dois. como é que é isso aqui? Podemos fazer assim, podemos assinar isso para que você não seja sujeito passivo em uma ação penal, seja réu em uma ação penal. Nesse caso aqui, olha, Stelionato, corretor de imóveis, por intermédio de contas fakes no Facebook, anuncia imóveis para aluguel e consegue adivinar vítimas obtendo praça de vantagem. Ou seja, ele era bastante conhecido, então ele passou a alugar, fazer aquele Airbnb em imóveis que estavam sob a responsabilidade dele. Estavam com ele para ele vender ou alugar. Ele passou a fazer o Airbnb para a vantagem própria, ilícita. Então, ele respondeu aqui uma ação de Stelionato, que foi o Ministério Público que ingressou com essa ação. A informação chegou ao conhecimento do Ministério Público e ele foi lá e ingressou com a ação. Não precisa nem ter a autorização da vítima, porque isso aqui é uma ação incondicionada. Não precisa a vítima falar, olha, eu entreguei o meu imóvel para ele alugar, ou para ele vender, e depois descobri que ele estava lá fazendo. Mesmo que esse proprietário não faça isso, mas esse assunto chegou para o Ministério Público, o Ministério Público vai instaurar um 7-1, no caso aqui. Então, esse aqui, ele foi, infelizmente, foi condenado. Já, indo para a conclusão, senhores e senhoras, para a gente não alongar muito nessa palestra, e lembrando que nós vamos ficar aí disponíveis, o Cresce, sempre disponibiliza aí os e-mails, os contatos, se precisar, se ficar alguma dúvida mais profunda relacionada aqui ao nosso tema, pode me mandar e-mail, preferencialmente para mim é e-mail, tá, gente? Mas pode usar qualquer daqueles canais lá, e-mail, Instagram, ou WhatsApp, que a gente responde, se não der para responder no dia, eu sempre respondo no dia seguinte ou dois dias, mas a gente sempre responde, não fica nada sem responder. Então, concluindo, para fixar os melhores, os mais importantes aí, pensamentos sobre o tema ética do corretor de imóveis. A ética, ela está regulamentada na lei e no código de ética, principalmente, além disso, a outras normas esparsas que também regulamentam a ética. O corretor deve estar sempre atento aos seus deveres com a classe profissional, com a sua categoria profissional e os seus clientes, sobre perante se responsabilizar, civil e penalmente, e também administrativamente, porque há um processo administrativo perante cresce ou cresce, que também não é fácil. Ao exercer a sua profissão com dignidade, o corretor lhe contribui com a sociedade, valoriza sua classe profissional e valoriza a si próprio. Como eu havia prometido, estou deixando disponibilizadas aqui referências bibliográficas, que as pessoas podem acessar também, se assim lhe interessar, para aprofundar estes conhecimentos. E aqui um slide aqui também com os nossos contatos. Muito obrigado. Oi, doutor, estou voltando aqui com o senhor. Muito obrigada pela sua explanação. Doutor, eu fiquei com uma dúvida aqui durante a sua palestra, aliás, é uma dúvida que, na verdade, eu tenho sempre e eu acho que é a hora de eu esclarecer essa dúvida. O corretor, ele pode ser responsável por alguma coisa que ocorre de errado durante a transação imobiliária, né? E muitas vezes, ele tem que estar no código do corretor de imóvel, ser dirigente, ser prudente. E muitas vezes, pode acontecer de verificar toda a documentação, verificar a qualidade do imóvel, tudo o que o corretor deve fazer antes de seguir em frente com a intermediação. Mas, pode ocorrer em algum momento, e em que momento pode até ocorrer algum erro nessa intermediação e ele ser responsabilizado, mesmo que ele, que dentro da cabeça dele ou da especialidade dele ele tenha verificado tudo? Sim, pode ocorrer. Aí, que é importante, veja o exemplo da desapropriação ali, não é? Imagina que ele foi lá no... Ele fez todas as certidões, fez todas as certidões, ele fez, inclusive, a certidão do Desap, Departamento de Desapropriação aqui de São Paulo. Aí, ele foi lá, que dia? Ele foi lá dia 20 de dezembro. dia 20 de dezembro ele foi lá e fez isso, uma hipótese. Está com a certidão na mão, não tem nada sobre o imóvel. O negócio é feito. Dia 1º de janeiro sai um decreto expropriatório. Ora, depois de todo o negócio realizado, tudo ok, com as certidões, aí vem essa... esse decreto expropriatório. Ora, o corretor não é responsável sobre isso. Por isso que precisa ter uma defesa técnica para o corretor. Isso que era a minha dúvida. Porque pode ocorrer coisas que estão fora do domínio dele, ou da especialidade dele. Pode ocorrer... Pode acontecer de tirar exatamente uma certidão que até aquele momento está tudo certo, mas depois, no dia seguinte, e pode acontecer, no dia seguinte já está tudo errado. Exatamente. Né? Coisas acontecem. Então, ele pode não ser responsabilizado por isso, então, se algo acontecer, caso ele tenha feito todo o caminho correto. ele pode ser acusado de responsabilização. Aí, a defesa técnica vai justamente comprovar que ele que ele está que é uma excludente no caso. Ele fez tudo diligentemente e isso aconteceu após. Então, estaria fora da alçada dele. Aí, é claro, é um evento externo e a defesa dele é fácil de fazer. Agora, as pessoas querem se responsabilizar aos outros e há muita inveja contra os corretores que eu percebo. Porque o cara fala, poxa, ele está recebendo aqui, 100 mil reais, o outro lá leva cinco anos para ganhar 100 mil reais. Ora, a responsabilidade do corretor é enorme. Então, há muita inveja. Às vezes, o pessoal quer responsabilizar injustamente o corretor de imóveis. Por isso que ele tem que ter tudo documentado para facilitar a sua própria defesa. Então, doutor, muito obrigada pela sua explanação, pela sua palestra. Obrigada por esse apoio. O senhor é sempre nosso parceiro, né? E nunca recusa em dar uma palestra para nós. Obrigada de verdade. E aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Deus que venha. tá bom. Também agradeço, também renovo agradecimentos ao presidente, a toda essa equipe valiosa de vocês e é sempre uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigada, viu? Até mais. Tchau. 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 Tchau.